Falha no Itaú. O que se sabe sobre o problema que fez clientes verem erros em saques e depósitos? Nesta quinta-feira, três, clientes reclamaram de saques não identificados e informaram a entrada de dinheiro não especificado. Assisto agora em... Últimas notícias. Nesta quinta-feira, três, clientes do Banco Itaú reportaram inconsistência em seus extratos. Muitos correntistas reclamam de saques não identificados e informaram a entrada de dinheiro não especificado. Em vários casos, pagamentos feitos retornaram às contas dos clientes. Em nota, o banco informou que o problema teve relação com um atraso no processamento de dados e não teve relação com quaisquer eventos externos. Veja abaixo o que se sabe sobre a pânica e atingiu o banco. Clientes reclamaram que foram feitos saques não identificados enquanto outros apontaram a entrada de dinheiro não especificado. Em vários casos, pagamentos feitos retornaram às contas dos clientes. No início da tarde, correntistas também passaram a relatar dificuldades para acessar o aplicativo do banco. Também não foi possível acessar o site do banco. O Itaú informou que a pane afetou a demonstração do extrato e o saldo de conta corrente. Sim. O banco informou que seus canais digitais estão sendo liberados gradativamente. Segundo o banco, o problema está relacionado com o atraso no processamento de dados bancários, o que gerou a necessidade de reprocessamento destes. O banco afirma, portanto, que a pane não teve relação com quaisquer eventos externos, ou seja, não ocorreu nenhum tipo de ataque. Segundo o banco, os canais digitais estão sendo liberados gradativamente. Os extratos e os saldos das contas correntes já estão atualizados com os valores integralmente recompostos. Não. O banco disse que apenas parte dos correntistas foi afetada. Não. Os saldos das contas correntes já foram restaurados pelo banco. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí 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 O que é isso?